Olá pessoal, beleza? Estou aqui novamente com o jogo Fishing Planet, vamos dar continuidade aqui nas missões, temos essa missão aqui Emerald Exploração, então aí também temos que pegar só peixes pequenos, tá? E a recompensa aí é 1300, essa linha de monofilamento de 0,3 milímetros e uma moeda aí do jogo, então bora lá. Beleza, conseguimos aí o primeiro peixe aí da missão, é o Pomostes Nigromaculatus, vamos tentar outro aí, aí conseguimos o Percasol, bom então o primeiro peixe, o Pomostes eu consegui aqui desse lado, beleza? E o outro aqui, vamos tentar mais, tá aí o Golden Shiner, joguei aqui no meio, falta aí o Shiner comum, vou mudar aqui, o ponto no lago, vamos tentar aí o Shiner comum agora, já volta aí, tá aí o Percasol, tá aí o Shiner comum, beleza? Bom, peço desculpa aí pelo meio inglês também, sabe aí que na verdade é Shiner né? Mas tudo bem, que vale aí a intenção, beleza? é isso? aí concluímos a missão pegamos o último peixe aí o pimefales notatus é bom a missão aí não é muito difícil né é bem simples aqui não tem muito bom tá aí o prêmio e a recompensa na da missão aqui é deixa eu mudar aqui bom o ponto aqui no mapa não tem não tem muito nação é só esses dois beleza então eu utilizei na verdade mais esses pontos aqui né e aqui também e do outro lado aqui utilizei aqui e aqui beleza então não tem muito segredo só acompanhar no vídeo aí dá tudo certo beleza então tá aí mais uma missão cumprida a missão bem fácil beleza então valeu obrigado por você que acompanhou o vídeo até o final aí se gostou deixe seu like não esqueça de se inscrever no canal será muito bem-vindo valeu e até a próxima abraço